Olá festeiros, tudo bom com vocês? Eu sou Vivi Aragão do canal Antes da Festa e estou trazendo mais um vídeo de conteúdo de festa para você. Hoje vou falar um pouco sobre festa infantil. Se você é mamãe de primeira viagem, está começando a fazer as festas dos seus filhos e quer mais dicas como fazer, como preparar, como organizar, então fica aqui nesse vídeo até o final que eu vou dar algumas dicas para você, para você seguir na organização, tá bom? E se você ainda não é inscrito aqui no canal Antes da Festa, aproveita e já se inscreve e envia também esse vídeo para outras mamães, assim como você, que querem também aprender um pouco sobre a organização de festa infantil, tá certo? Então vamos lá para o vídeo. Festa infantil, como começar a organizar a festa infantil. Se você é uma mamãe de primeira viagem e quer começar a fazer a organização da festa do seu filho, então fica aqui no vídeo que eu vou te mostrar muitas ideias, muitas dicas que vai te ajudar bastante e evitar imprevistos. Afinal, você está começando nessa vida de mãe festeira, então tem muitas dúvidas, tenho certeza que tem algumas coisas que você ainda está um pouco sem saber como fazer, como organizar, tem dúvida se contrata determinado item ou não, tem dúvida sobre contratação de alguns profissionais, então fica aqui no vídeo que eu vou te mostrar algumas coisas, tá certo? Primeiro, você vai iniciar escolhendo a data. Escolha a data de acordo com a sua conveniência, não necessariamente precisa ser a data do aniversário da criança, não precisa. Às vezes você, a data é no meio da semana e você quer puxar para o fim de semana para ficar mais fácil para você e para os seus convidados, então não tem problema, eu sempre fiz isso, não tem problema nenhum. Ou o contrário, se a festa é no final de semana e você, vamos supor, quer contratar determinado bufê e aquele bufê tem um valor promocional de segunda a quinta, tem muitos bufês que tem esses valores um pouco mais em conta para incentivar as festas durante a semana. Então, se você quer fazer a festa nesse período, né, do valor promocional, então faça, não tem problema, mesmo que é aniversário, a festa mesmo, dias, caia no sexto, no sábado e no domingo, não tem problema nenhum, a data é de acordo com a sua conveniência, né? Tem muita gente que tem um pouco de superstição com data, mas gente, isso é besteira. Eu já fiz muito isso, era raro as vezes que eu fazia a festa no dia exato do aniversário, tá certo? Então é uma dica que eu dou para você. E escolha a data e o local também de acordo com a sua lista, você vai fazer a lista e a lista que, vou abrir um parêntese, não é todo mundo que você conhece, tá certo? Você vai convidar as pessoas do seu ciclo familiar, aquelas pessoas que já conhecem o seu filho, que o seu filho vai se sentir bem com aquela pessoa, que já tem algum convívio com o seu filho. Você não vai chamar uma pessoa que nunca viu, uma pessoa que mora longe, enfim, é festa infantil. Festa infantil é aquela coisa mais restrita, a não ser que você queira fazer um acontecimento, né, com aquelas festas que tem também, né, cada pessoa faz de algum jeito que acha importante, que acha necessário. Eu estou dando aqui a minha sugestão pelas experiências que eu já tive, tanto fazendo as festas das minhas filhas, como trabalhando como cerimonialista. Eu fiz muita festa infantil, então o que eu dizia era convide as pessoas próximas que tem algum convívio com a criança, que a criança vai ver e vai se sentir bem com aquela pessoa, tá bom? Outro ponto importante, na hora de escolher o buffet, se você for fazer em buffet, né, pode ser que você faça em casa, no salão de festa, veja todas as condições do local, do buffet, se você for contratar, veja a questão primeiro de tudo, veja o contrato, quantas horas, né, eu já sem querer contratei buffet achando que era 4 horas de festa e na verdade eu estava contratando só 3 horas e eu tive que pagar 1 hora a mais, cada buffet tem um determinado tipo de contrato, então veja direito em todas as cláusulas do que está incluso, se está incluso decoração, se não está, se não tiver, como é que é para trazer alguém de fora para decorar, né, várias, você vai estudar as possibilidades do buffet, a questão da alimentação. Sobre a questão de buffet infantil, muita gente acha que fazer em casa ou no salão de festa às vezes sai mais barato, mas nem sempre, muitas vezes os buffet tem muitos serviços incluídos no valor e às vezes sai mais em conta do que você ter que contratar tudo por fora quando vai fazer em um salão de festa, então avalie se é melhor você fazer em casa ou no salão de festa do condomínio ou você fazer em um buffet, a não ser que você realmente queira economizar, enxugar bem os gastos, né, e aí você pode fazer em casa uma coisinha mais simples, mas veja bem os prós e os contras de fazer em casa e de fazer em buffet. Caso vá fazer em casa, num salão de festas, olhe bem, assim, com bastante atenção a parte da cozinha, dos banheiros, do salão, a energia elétrica do local, olhe se a cozinha está limpa, tem tomadas disponíveis para ligar alguns aparelhos elétricos como fritadeira elétrica, freezer, micro-ondas, forno elétrico, olhe se está bem iluminada, se está limpa, se é próximo ao salão da festa, se os banheiros também estão bem iluminados, limpos, se tem bom acesso ao salão da festa, veja sempre a energia elétrica do local para não correr o risco de ligar vários aparelhos ao mesmo tempo e cair a energia elétrica. Já aconteceu comigo, eu fiquei alguns bons minutos, foram tipo uma meia hora que a minha festa ficou no escuro porque eu fiz no salão de festa do condomínio, não olhei a questão da energia elétrica e quando ligaram lá os brinquedos infláveis, caiu a energia da festa toda. Enfim, veja com antecedência essa parte, porque é bem importante caso você vá fazer em casa ou em salão de festa, tá bom? Então, outro tema importante aqui é os temas, os temas da decoração, você pode escolher de acordo com a idade, né? Geralmente um aninho, dois aninhos a gente sugere fazer temas lúdicos, aqueles temas que não são comerciais, mas circo, fazendinha, safári, jardim, aqueles bichinhos, né? Ursinho, borboletinha, joaninha, porque são personagens que comunica mais com a criança dessa idade. Então, tem mais a ver esse tipo de tema, os temas lúdicos com as crianças que são bebês, né? Um ano, dois anos ainda são bebês. A partir de três anos, as crianças já vão pedir naturalmente uma festa com aquele personagem que ela se identifica, né? A criança geralmente tá assistindo algum desenho, tem um desenho no YouTube, um desenho na TV, que ela se identifica, então ela vai naturalmente pedir pra mãe uma festa com aquele personagem. Então, não pule etapas, né? O ideal é que você faça as festas infantis de acordo com a idade de cada criança, né? Deixe eles pedirem, né? Entre sua vontade de fazer um tema ou a vontade da criança, prefira sempre a vontade da criança, porque eles vão se sentir mais acolhidos na festa. Às vezes a mãe quer impor a vontade e quer fazer um tema e a criança quer outro. E aí faz a vontade da mãe e a criança, às vezes, não se sente bem na festa. Já vi relatos de situações que a criança nem gostou quando chegou da festa, viu que a festa não era o tema que ela queria, não queria tirar foto, ficou enjoada a festa toda, enfim. Faça o tema da criança, a festa da criança. Então, tente negociar. Se você não conseguir, faça o tema que a criança tá pedindo, tá certo? É muito importante pra ela se sentir bem com aquilo. A alimentação é um item importante que você tem que ver o que você vai servir. Isso tudo vai depender do horário da festa. Quando é uma festa assim, à tarde, pede lanches, coisas mais leves, né? Salgados, mini sanduíches, mini dog, mini bolo, docinhos, coisas mais rápidas. Quando é uma festa, ou horário do almoço, ou à noite, pede uma refeição, um prato quente, uma massa, um jantar, ou até um almoço mesmo. Tá certo? Veja sempre essas possibilidades, porque existem os horários da fome. Então, vai fazer festa na hora do almoço, ou no horário do jantar, veja sempre pra servir uma refeição e não apenas lanche. Quer servir só lanche? Faça à tarde, tá bom? Uma dica que eu dou. Uma coisa importante também na festa é você se preocupar com o convite. O convite, hoje em dia, tem os convites virtuais, os convites impressos. Caso opte por fazer impresso, faça sempre de 15% a 20% a mais. Mas, se fizer virtual, coloque... não tem a quantidade, né? Porque você faz uma vez e manda pra várias pessoas. Mas, coloque todas as informações possíveis no convite, inclusive local com um ponto de referência, né? Às vezes, as pessoas não sabem chegar naquele local. Coloque sempre um ponto de referência. Coloque a idade da criança. É muito importante colocar a idade da criança. Existem ainda alguns convites infantis que eu recebo que não tem a idade da criança. Às vezes, pra o convidado se basear pra comprar o presente pra criança, ele precisa saber da idade. Às vezes, tá em dúvida entre 6 ou 7 anos. É 8 ou 9 anos. Eu me baseio muito porque eu sempre gosto de dar algum brinquedo. Algum brinquedo educativo, algum jogo. Então, me baseio muito quando eu vou comprar na faixa etária. Porque roupa, pra mim, é mais difícil comprar porque eu sei comprar pra minhas filhas. Pra os outros, né? Pras outras crianças, eu já acho difícil. Então, coloque... não esqueça de colocar sempre a idade da criança. A localização do buffet ou do... onde vai acontecer a festa. E um ponto de referência, tá bom? Pra nortear quando os convidados forem. E peça sempre a confirmação. Mandou o convite? Fulano recebeu o convite? Vai ou não? Peça sempre a confirmação pra você se resguardar. É muito bom quando o convidado recebe o convite e já confirma. Mas tem aqueles, né? Que não... que por acaso recebem e não falam nada. Então, assim, peça sempre a confirmação pra você se basear. Quanto ao número de pessoas, ao número de lembrancinhas. Tá bom? O bolo. O bolo de festa infantil geralmente é um bolo confeitado com o tema. Você não vai botar um bolo simples de chocolate pra um festa infantil. Porque visualmente, pra criança, é muito importante que seja aquele bolo decorado, colorido, né? Então, faça sempre... não precisa ser aquele de dois, três, quatro andados. Pode até ser um pequeno. Mas que seja colorido, que seja com tema. Ou então, se for fazer um bolo simples, coloca os topezinhos em cima, tá bom? E não esqueça a vela, porque muita gente esquece a vela. Deixa sempre... compra, deixa dentro da bolsa e leva, caso a festa seja fora da sua casa, né? Pra não esquecer, muita gente esquece. Tá bom? Docinhos. Os docinhos, né? Tem docinhos tradicionais, docinhos modelados. Tem aqueles bem casados. Macarrons, pães de mel, brownies. Mas, enfim, tem vários tipos de doce que faz parte da decoração também, né? Tem aquela mesa bonita com bolo, doces. Os doces, hoje em dia, faz parte da decoração. Então, veja com a sua decoradora, o seu decorador, quantos doces você pode encomendar pra que a sua mesa fique bem cheia e bem bonita. Depende sempre do tamanho da decoração. Às vezes, a sua decoração é pequena. Não precisa encomendar tantos doces. E, às vezes, a sua decoração é bem grande. Então, precisa caprichar mais nos doces, doces modelados, doces tradicionais, nas forminhas, né? Pra ficar mais colorido, mais bonito. Tem também os personalizados, apesar de não ser um item obrigatório da festa, mas é um item de decoração, né? Encomende sempre com o tema da festa e as cores da festa. Porque, às vezes, a gente vê muitos personalizados aí comerciais, né? Aqueles que a gente já compra pronto. Mas, às vezes, aqueles personalizados não têm as mesmas cores que a gente vai usar. Vamos supor, eu vou fazer uma festa pequena sereia. E nas cores que eu vou usar, eu vou usar o verde e o lilás. Eu vou usar só o verde e o lilás, tá certo? Só que eu vou comprar os personalizados na loja de departamento de festa. E, nos meus personalizados, tem muito... Aquele modelo, aquele tema de pequena sereia, tem muito rosa e lilás e não tem verde. Enfim, não fica... não conecta... não fica dentro do clima da festa. Então, procure sempre encomendar os personalizados de acordo com a sua arte, as suas cores, as cores que você definiu com o decorador que vai ser a sua festa. Personaliza o máximo possível. O nome já diz, né? Personalizados. Mas, o comércio, pra ajudar as mamães, tem feito muitos personalizados que você compra já pronto, com alguns temas. Só que, às vezes, né? Não é... não fica tão legal. Isso aí é bom pra você fazer uma festinha rápida, né? Que você não quer investir muito, já comprou pronto. Mas, se você pode fazer, encomente os personalizados com o nome da criança, né? Dentro da sua arte da festa, você pode desenvolver uma arte da festa que fica realmente muito bonito. Veja com os decoradores a questão da quantidade. Não adianta você sair comendando tudo o que vê, porque, às vezes, não cabe. Já aconteceu comigo numa festa da minha filha, que eu encomendei muitos personalizados e não cabia, né? Não cabia... não tinha um local pra colocar. Então, eles saíram colocando onde dava, não ficou legal, né? E uma dica que eu dou... Eu já trabalhei com personalizados, então, uma dica que eu dou... É melhor você encomendar uma quantidade, vamos supor, mais variedade do que quantidade. Tá certo? É melhor você ter 5, 6 modelos, 10 unidades de cada, do que ter 3, 2, 3 modelos, 20, 30 unidades de cada. Porque fica visualmente mais bonito e mais enfeitado, mais decorado a tua mesa. Com diversas opções, né? As pessoas não vão pegar um de cada, não. Isso aí, é... as pessoas ficam pensando que cada convidado vai pegar um de cada. Nem pense nisso. Eles vão pegar o que der pra pegar. Tá certo? Outro item importante das festas infantis são as lembranças. Lembranças, é... você vai encomendar com 2, 3 meses de antecedência. E peça sempre pra receber com uma semana antes da festa. Não deixe pra receber em cima da hora, porque pode atrasar, acontece bastante. Já aconteceu comigo de eu receber a lembrancinha no dia. No dia da festa, acontecendo a festa, chegou as lembrancinhas. Eu fiquei super preocupada. Então, pra evitar estresse, peça sempre pra ser entregue uma semana antes. Eu nem dizia a data da festa. Quando a pessoa... eu ia encomendar, a pessoa perguntava qual a data da festa. Eu dizia sempre uns 2, 3 dias antes. Pra não correr o risco de receber no dia da festa. E mesmo assim, não aconteceu, né? De receber. Porque nesse dia eu falei, o dia da festa. Enfim, acontecem atrasos. Então, pra evitar, é... Fale sempre pra receber antes. E uma dica também que eu dou. Não encomende vários modelos de uma lembrancinha só. Vamos supor, várias cores, né? Um modelo de bolsa. Eu vou encomendar azul, vermelho, amarelo, verde. Só que aí as pessoas... Vamos supor que eu encomendei 10 de cada. As pessoas... Tem pessoas que querem mais o vermelho ou mais o azul. Eu comendei 10 vermelho, mas tem 13 pessoas querendo vermelho. 14 pessoas querendo azul. E só duas querendo amarelo. Enfim, vai ter um desconforto. Vão ficar escolhendo. Uma pessoa vai pegar, né? Uma criança vai pegar e não vai querer. Ah, eu quero trocar. Eu quero aquela outra cor. Enfim, se você tiver um modelo só, não tem o que escolher. Tá certo? Isso é uma dica que eu dou pra na hora da festa não ter esses contratempos. E você ainda ter que ficar trocando lembrancinha, né? De outras pessoas. Se quer separar cores e tipos, separe menino e menina. Pronto. Né? É uma dica que eu dou porque festa é muito da hora, do local. E você tem que minimizar o máximo possível os imprevistos. Tá certo? Outra coisa que tem que ter importante nas festas infantis é música e animação. Toda festa infantil precisa ter animação. O animador precisa entreter as crianças. Se for fazendo um buffet, com certeza o buffet vai ter brinquedos lá, né? Pra criança, vai ter salinhas daquelas, né? Pra criança entreter, salinhas pras crianças brincarem. E também é importante o animador, né? Seria muito importante se tiver também, além dos brinquedos, também o animador. Não dá pra fazer um buffet, faz em casa, mas tem que ter animação. Não existe feste infantil sem animação. Precisa ter alguém, algum animador pra entreter as crianças. As crianças não ficam paradas na mesa. Precisa ter brinquedos e animador, porque senão não é festa infantil. Tá certo? Outra coisa importante é foto, filmagem. Você precisa registrar. Afinal, é um evento, né? É aquele momento único da festa do seu filho. Então, se quer escolher entre vídeo ou foto, escolha pelo menos foto. Mas tem que ter algum registro. Afinal, você vai fazer aquela festa linda, com aquela decoração linda. E não vai registrar? Precisa sim, tá bom? E o resto são extras, que você pode contratar depois. Você vai contratar primeiro os itens obrigatórios. Depois vai contratando os extras, que são aqueles food trucks. Caso você queira colocar na festa, aqueles carrinhos de algodão doce. Carrinho de churros, crepe. Enfim, você pode colocar pra enriquecer sua festa. Os personagens também, que ficam na entrada da festa, recebendo os convidados. Isso tudo vai enriquecer sua festa. E uma coisa que é muito, muito, muito importante. Você precisa fazer o checklist da festa. Tudo que você for contratando, você precisa anotar direitinho. E uns dois dias antes da festa, você vai anotar todos os modelos. Quantidade de bolo, quantidade de docinho, quantidade de lembrancinha. Tudo isso, todos os profissionais. Uns dois, três dias antes da festa, você vai ligar pra confirmar com todos. Liga pra pessoa do bolo. Fulana do bolo. Tá ok, meu bolo podia tal. Confirma aí o tema e as cores. A entrega. Confirma também os doces. Fulana, meus doces, tá confirmado pro dia tal. Porque acontece da pessoa errar, esquecer, né? Já aconteceu de eu ligar e a pessoa dos doces ter colocado a data errada. Então, dá tempo. Dois dias a pessoa, se tiver errado, né? O profissional estiver errado, consertar. Isso é muito importante pra você não errar nas festas. São alguns pontos importantes, tá certo? Pra você que faz festa infantil, não errar, tá bom? E aqui foi um resumão que eu fiz. Aqui no canal tem muitas dicas, muitos vídeos detalhados de cada item desse que eu falei. Vou deixar aqui alguns cards pra vocês. Algumas opções de vídeos também pra vocês assistirem. E aprofundar mais o conteúdo de festa, principalmente festa infantil, pra vocês, tá certo? Que estão começando a fazer as festas dos filhos. Espero que tenham gostado e compartilhe esse vídeo caso conheça alguém que vá gostar também desse conteúdo. E se inscreve no canal caso ainda também não seja inscrito. Porque toda semana eu tô trazendo vídeo novo pra você, tá bom? Espero que tenham gostado e até o próximo vídeo.